Se você já tentou ganhar dinheiro na internet, mas não conseguiu ganhar nenhum centavo ou ganhou muito pouco, eu vou te falar nesse vídeo o real motivo de você não estar conseguindo ganhar dinheiro. E pode ser que você fique um pouco chateado ou chateada comigo, mas se você entender a mensagem que eu quero te passar, você vai me agradecer porque você vai aprender a realmente o que você precisa fazer para ganhar dinheiro online. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e eu parei meu carro aqui um pouquinho porque eu quero conversar com você um assunto muito importante, que é ganhar dinheiro na internet. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro pela internet, trabalhar em casa, mas aproximadamente somente 4% das pessoas conseguem realmente fazer dinheiro. E por que a grande maioria não consegue? É o que eu vou te falar nesse vídeo. Então se você quer descobrir o real motivo que está te impedindo de ganhar dinheiro, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Ah, e me siga também lá no Instagram, arroba Michael Risse, porque eu posto muitas dicas legais lá no meu Instagram. Bom, então vamos lá. Antes de eu te falar o real motivo, eu quero te falar um erro que você possivelmente deve estar cometendo, que é seguir as pessoas erradas. Mas Michael, como assim pessoas erradas? Tem muitas pessoas que elas não ganham dinheiro na internet, elas não vivem da internet, mas elas querem te ensinar a ganhar dinheiro. Então percebe que não tem uma coisa errada aí? Então você tem que tomar cuidado com essas pessoas que querem te ensinar a ganhar dinheiro. Muitas dessas pessoas são sustentadas por outras pessoas, mas elas falam que vivem da internet para te enganar. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que alugam mansões, iates, jet ski, carros luxuosos e coisas do tipo, para tentar te iludir, para mostrar que são pessoas bem sucedidas, mas elas alugaram aquilo para te enganar. Então tome muito cuidado com essas pessoas. Antes de seguir alguém, você tem que ver se realmente aquela pessoa vive da internet. Será que ela realmente ganha dinheiro na internet? Ou será que ela está sendo sustentada por outras pessoas e quer te enganar falando que ela vive da internet? Então você tem que seguir pessoas verdadeiras, que falam a verdade. Quem não fala a verdade, obviamente está falando a mentira, está te enganando, está se enganando a si próprio. Então esse tipo de pessoa você tem que tomar cuidado, porque senão você perde o seu tempo e talvez até mesmo o seu dinheiro. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu não ganhava dinheiro na internet. Então eu não falava para as pessoas que eu vivia da internet nem que eu ganhava dinheiro. Eu fazia o que? Eu postava dicas, ensinava conteúdos legais, mas eu não falava que eu ganhava dinheiro. Quando eu falava alguma coisa de resultados financeiros, eu falava de outras pessoas. Olha, o fulano ganhou dinheiro fazendo isso, o beltrano ganhou dinheiro fazendo aquilo. Então eu não falava de mim, eu falava de outras pessoas. Então eu era totalmente sincero e transparente e verdadeiro. Eu sempre falava a verdade. Então tome cuidado com essas pessoas, verifique se realmente a pessoa vive da internet, para você seguir uma pessoa que realmente tem resultado. Eu não estou falando para você me seguir. Se você me seguir, ótimo, fico feliz da vida. Mas você tem que seguir alguma pessoa que você se identifica. Talvez você se identifica mais com o Marcelo, com o João, com a Júlia. Você tem que escolher uma pessoa que você se identifique. Escolha essa pessoa e siga, arrisca aquilo que ela te ensina. Muito bem, agora vamos ao real motivo de você não estar ganhando dinheiro na internet hoje. Mas primeiro eu quero te dar um exemplo. Vamos pensar em pessoas que querem emagrecer. Vamos ser bem sinceros. Obviamente tem ajuda de nutricionista, profissionais e tudo mais. Mas uma pessoa que quer emagrecer, ela basicamente sabe o que precisa fazer. Que é basicamente o que? Controlar a alimentação e fazer algum exercício físico. Fazendo isso, na maioria das vezes a pessoa já vai emagrecer. Mas por que muitas pessoas querem emagrecer, mas não conseguem? É porque elas não fazem aquilo que precisa ser feito. Essa é a grande verdade. Muitas pessoas querem emagrecer, mas ficam enrolando, ficam comendo bobagens, não fazem exercícios físicos. E depois falam, ah, não consigo emagrecer. Mas será que realmente ela está fazendo por onde emagrecer? Então na internet é a mesma coisa. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas não fazem aquilo que precisa ser feito. Essa é a grande verdade. Então, você pode estar talvez enrolando para fazer aquilo que precisa ser feito. Talvez você fica realmente deixando de estudar. E depois você culpa o mercado, fala que não funciona. Mas será que o mercado realmente não funciona? Ou será que é você que não está fazendo aquilo que precisa ser feito? Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu já tentei ganhar dinheiro na internet, mas não deu certo. Tá, mas você tentou quanto? Por quantos dias? Você realmente se dedicou todo dia? Ou você se dedicou um dia hoje, um dia daqui a dois meses, um dia daqui a seis meses? Porque se você falar assim, ah, eu tentei, mas você tentou três dias em seis meses? Então você não tentou. Você está se enganando. Você tem que tentar todos os dias. Nem que seja 15 minutos por dia, mas dedique 15 minutos por dia. Se você depois de seis meses, um ano, você não ganhou nada, aí realmente você tem que ver aonde que você está errando. Mas se você não está dedicando todo dia, você não tem o direito de falar que você tentou. Essa é a grande verdade. Vamos voltar no exemplo de emagrecimento. Vamos imaginar que a pessoa, ela quer emagrecer e ela se matriculou na academia. Aí ela vai na academia hoje, depois de um mês ela vai de novo, daqui a três meses ela vai de novo. Então ela foi três dias em três meses. Aí ela pode falar assim, ah, eu fui na academia, mas não emagreci? Não pode. Ela só foi três dias em três meses. Então ela não tem o direito de falar que ela tentou. Porque ela não tentou. Ela deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Então se você não está ganhando dinheiro na internet hoje, reflita na sua vida, nas suas atitudes. Será que você realmente está dando o seu melhor? Será que você realmente está fazendo aquilo que tem que ser feito? Será que você está seguindo uma pessoa certa que tem um método comprovado que vai te ensinar a realmente ganhar dinheiro? Será que a pessoa que você está seguindo realmente vive da internet? Será que você está realmente disciplinado? Se você não fizer isso, lamento te informar, mas você não vai ganhar dinheiro. Lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu tinha um emprego. Então eu pagava as minhas contas com o salário do meu emprego. E nas minhas horas vagas, eu estudava e aplicava o que eu aprendia sobre ganhar dinheiro na internet. Depois que eu realmente vivia da internet, aí sim eu podia falar que eu vivia da internet. Mas enquanto eu não vivia da internet, eu não falava. Eu estava estudando e compartilhando aquilo que eu estava aprendendo. Mas eu não falava que eu estava vivendo da internet. Então percebe a diferença? E isso me custou o que? Tempo, dedicação, esforço, noites de sono que eu deixava um pouco de lado. Eu deixava de dormir um pouco para poder estudar. Você tem que ter, óbvio, o equilíbrio para você não também acabar com a sua saúde. Mas você precisa falar não para algumas coisas para você conseguir atingir os seus objetivos. Talvez esse não vai ser o que? Deixar de ir em uma pizzaria com seus amigos. Talvez esse não é deixar de fazer um churrasco com a sua família. Você precisa reservar tempo para você, para os seus sonhos, para os seus objetivos. Quando você faz isso, você vai conseguir atingir todos os seus sonhos. Mas enquanto você ficar enrolando, deixando de lado e não fazendo, você não vai ganhar dinheiro. Lamento te informar, mas essa é a grande verdade. Então eu espero que esse vídeo tenha mexido com você, com a sua mentalidade, com a sua forma de pensar. E reflita aí, será que você realmente está fazendo por onde ganhar dinheiro? Será que você realmente está fazendo o necessário? Ou você só está falando o que está fazendo? Só está reclamando? Reclamando da vida? Ah, eu sou velho demais, eu não tenho tempo, eu não sou inteligente? Pesquisa no YouTube aí, exemplos de superação. Você vai ver pessoas com dificuldades muito maiores do que a sua e fazendo coisas incríveis que você não está fazendo. Então pare de desculpas, pare de ficar inventando coisinhas para não fazer aquilo que tem que ser feito. Assuma a responsabilidade, assuma o controle da sua vida, tome a decisão de querer mudar de vida. Dedique tempo, tenha responsabilidade. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai conseguir ganhar dinheiro. E um dia você vai me agradecer por essas palavras duras que eu estou te falando, mas que vão te ajudar. Gostou do vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Se você não concorda comigo, deixe aqui nos comentários. Ou se você concorda, deixe aqui nos comentários também, eu quero saber a sua opinião. Tá bom? Grande abraço, Michael Risse. Tchau, tchau. E aí